Rodrigo, eu queria que você falasse pra gente, antes de mais nada, qualquer tática, qualquer sistema tático que foi utilizado no jogo, a importância da vitória de hoje. Então, a importância é fundamental, né, a gente, vitória importante, vitória necessária, foi tema da nossa palestra, a gente sabia, menos até por conta do Bruce, que a gente sabe pela super utilização do campo nessa época, que o Carlos Renault tá jogando também, tá jogando competições, o gramado não estaria bom, então a gente teria que ganhar do jeito que fosse, talvez não pudéssemos ganhar do nosso jeito, do jeito que a gente tá acostumado a jogar, seria o jogo mais pegado, de primeira e segunda bola, e foi o que o jogo se apresentou, acho que no primeiro tempo a gente teve um pouquinho da dificuldade na primeira bola, de ajustar ali, principalmente a segunda bola, na hora de competir ali na segunda bola, depois ajustamos e conseguimos, né, primeira vitória minha, jogando fora de casa, primeiros pontos conquistados fora de casa, logo três, né, que é importante, e agora continuamos vivos na briga, né, agora temos dois jogos em casa, difíceis, né, Cruzeiro e Vasco, não são jogos fáceis, mas são jogos que a gente tá com bom rendimento dentro de casa, procurar aproveitar o modo, a força do nosso torcedor, fazer esses seis pontos pra gente entrar de vez na briga. Onde é que o esporte conseguiu se sobrepor legal em cima do Brusque pra conseguir essa vitória? Assim, eu acho que tem sido um fato recorrente da nossa equipe, sempre os jogadores que entram têm dado uma resposta positiva, sempre que a gente faz as trocas, né, às vezes o titular, ou por não estar tão bem, ou por um tipo de jogo não estar favorecendo, a gente faz as trocas e sempre quem entra tem dado uma boa resposta. Hoje foi mais um dia, né, o Willian entrou, deu consistência no meio, o Vardas entrou, né, deu amplitude, a gente pôs de usar o Coutinho mais por dentro ali, que tava sacrificando na beirada, depois o Ezequiel e o Dene pra gente ter uma dobra aqui pro lado direito, que o Brusque colocou dois jogadores por dentro e deu as laterais pra gente jogar, né, e por fim o Búfalo, que entrou no lugar do Coutinho, que acabou dando assistência pro gol. Então, a força do nosso grupo tem sido diferencial, né, o ambiente é bom, todos se ajudam, todos acreditam no outro. Então, acho que passou por aí a nossa vitória de hoje. O gol surgiu de um passe do Búfalo pro Wanderson, né, que foi um chute bem prensado, que a bola foi entrando bem devagarinho, e foram duas alterações que você fez. O que você falou pros dois ali à beira do gramado antes de eles entrarem? Então, é como eu falei, as trocas, assim, o Willian, a gente tava com o Ronaldo pendurado com o amarelo, né, com o Willian, a gente tem mais um jogador se tomasse o segundo amarelo expulso, o Willian é um cara combativo ali, tem muito vigor físico, o jogo pedia isso, né, e aí como a gente ia tirar o Wagner e colocar o Wanderson, que é um jogador mais baixo, o Willian também ajuda no jogo aéreo defensivo, porque é uma maneira que o Bruce tinha de fazer gol. Então, a orientação do Wanderson foi jogar aberto pela esquerda, procurar fazer a compensação ali, marcar o Totti, que é um jogador agudo também, e quando tivesse a bola, jogar. E o Búfalo entrou no lugar do Coutinho no final, justamente pra sustentar a bola, competir, é um cara muito competitivo, com muita força física, muito vigor físico, que ele pudesse sustentar a bola, pro nosso time poder sair e poder chegar no campo de ataque. Então, acho que todos que entraram, a Denner, a Ezequiel, enfim, todos que entraram, além dos que iniciaram, tem que elogiar todos, né, o pessoal que foi de fora, você vê a comemoração do nosso gol, dos nossos gols, né, se pegar as comemorações dos nossos gols, diz tudo que é esse grupo aí. Então, não importa quem faz o gol, vai todo mundo pular um em cima do outro, comemorar, vão se abraçar, e a gente tá levando pra cá esses três pontos. Agradecer ao torcedor que compareceu aqui, em grande número, mostra a força do esporte, onde vai, tem torcida, é impressionante esse clube, e agradecer aos jogadores pelo empenho de todos. Você tá com diferença de três pontos pra entrar no dia 4, você tem dois clubes, como o Vasco, Cruzeiro, o Vasco ainda brigando, o Cruzeiro, mesmo o fato de já ter subido, não vai dar esse mole, que é uma coisa muito normal, antes de mais nada, tem muita tradição do clube, então pegar esses dois times pela frente, que é o Vasco e o Cruzeiro, pra ainda sonhar em subir, com o que você já tá confabulando na tua cabeça aí, Claudinei? Cara, agora a gente tem alguns desfalques, temos três desfalques certos pro jogo, Sander, Coutinho e Sabino, dois com o terceiro amarelo e o Sander expulso, e agora a gente tem que ter calma, deixar os jogadores descansarem bem, e pensar no jogo do Cruzeiro, a estratégia pra enfrentar o Cruzeiro, a minha equipe tem uma forma de jogar um tanto quanto diferente do que a gente tá acostumado a enfrentar, então é ver a melhor estratégia, escalar a melhor equipe, e assim, o esporte é tão grande quanto qualquer equipe da Série B e da Série A também, o esporte tem uma história gigantesca, tem dois títulos nacionais, então a gente tem que se fazer respeitar em campo, sabendo da dificuldade, como foi difícil, né, vencer o Náutico, vencer o Guarani, todos os jogos que a gente venceu em casa foram difíceis, né, não tá sendo nada fácil pra gente, então é encarar o jogo como mais uma decisão, a gente tem falado pra eles que o próximo jogo é o jogo do acesso, então o jogo do Cruzeiro é o jogo do acesso, depois do Vasco é o acesso, se a gente ganhar os seis jogos a gente sobe, então é isso que a gente vai buscar. Claudinei, você tem muita experiência em acesso a outros clubes, o que você tá enxergando nesse esporte, nessa possibilidade de acesso, qual é a característica que você vê nesse grupo, que você vê, puxa, isso aqui pode dar acesso. Ah, cara, assim, graças a Deus os grupos que eu trabalhei, que a gente conseguiu o objetivo, tinha um perfil parecido com esse em termos de ter um bom vestiário, né, ter boas lideranças, ter um grupo bem coeso, e todo mundo remando pro mesmo lado, eu acho que o diferencial nosso, eu acho que hoje foi o último jogo já contra o Náutico, a gente saiu perdendo e conseguiu virar, já foi uma, mostrou maturidade o grupo, eu acho que hoje foi eles entenderam exatamente o recado que a gente passou, o nosso time é um time técnico, que você vê os nossos números no campeonato, é um time que tem muita posse de bola, troca 400, 400 e poucos passos por jogo, tem muitas finalizações por jogo, é um time que joga a construir desde o tiro de meta, e hoje a gente entendeu que não dava pra jogar assim, então se a gente comparar com o jogo lá atrás, o jogo da Tombense, que o gramado também não tava tão bom assim como não tava tão bom aqui, a gente quis jogar, fazer o que o campo não permitia, hoje a gente entendeu, a gente aceitou, e a gente jogou do jeito que teve que jogar pra ganhar, acho que isso aí é fundamental, e daqui pra frente vai ter que ser assim sempre.